Átomo Doutifarniente No ócio sócio dos bichos preguiças Vavó sem crochê, não, eu não vou encher Se quero um gomo de linguiça, manhã omissa No máximo, irei da cama à mesa Take easy, deixe que eu fiscalize a natureza Em estado contemplativo, inativo como o Senado Eu lesmo as tartarugas no pique do senhor madruga Me afogo, mas não nado Finados, descansam em paz, é só isso que eu peço Já escrevi demais, nem sei se conseguirei terminar esses versos Inspirado por um cagado mãos e pés durmentes Como judeu guardo sábado doutifarniente Inspirado por um cagado mãos e pés durmentes Como judeu guardo sábado doutifarniente Inspirado por um cagado Inspirado por um cagado24 Impedavedores por um cagado Dang...! Há uma palha fim de casualidade Filmento que é fixado por um cagado